Olá pessoal, tudo bem? Professora Flávia aqui mais uma vez com vocês e essa é a nossa atividade de ciências humanas e da natureza, a oitava atividade e ela é a atividade da quinzena que vai do dia 17 ao dia 28 de maio. Nessa primeira parte agora eu vou explicar para vocês metade da atividade que é o que eu quero que vocês façam agora nessa semana, certo? Então essa é uma atividade falando novamente da água, só que agora ela vem falando do uso da água no Brasil. Então eu vou ler essa primeira parte aqui do texto com vocês. A água é utilizada em todo o mundo para diversas finalidades, como o abastecimento de cidade, o uso doméstico que é nas nossas casas, a geração de energia, a irrigação, a navegação, a agricultura e a pecuária. A agricultura e a pecuária que foi o assunto da nossa atividade anterior que agora vocês já sabem o que é, certo? A maior demanda por água no Brasil, como acontece em grande parte dos países, é a agricultura, sobretudo a irrigação. O que é a irrigação? É molhar a plantação, então grande parte da água, que é com cerca de 72% do total, então de toda a água do nosso país, 72% é gasto com isso, para molhar a plantação. O uso doméstico responde por 9% da água, em seguida está a indústria e por último a pecuária. Então agora nesse gráfico aqui colorido, você consegue visualizar melhor isso que eu estou falando. Está vendo essa parte grandona? 72%, então imagina que isso é uma pizza. Então a água, ela é gasta na irrigação, na agricultura, 72% dela, então é muito, muito, muito gasto com isso, é muito mais da metade. Para você ter noção, 9% da água do uso doméstico, então nas casas das pessoas, é esse verde. Então, para vocês terem uma ideia, também tem aí no vermelho, consumo animal, que é lá na pecuária, lá para criação de animais, é 11%, 7% que é o amarelo, é na indústria e 1% no consumo rural. Então vocês perceberam que a agricultura, ela gasta, é a que mais consome água. Aí aqui do lado tem mais algumas informações. Água é utilizada para, o restante da água é utilizado no que? Consumo domésticos, atividades comerciais, criação de animais, atividades pecuárias e agrícolas, produção industrial, que é nas fábricas, geração de energia hidroelétrica, que a gente vai ver depois mais sobre isso, mineração e exploração de petróleo, da gasolina, do óleo, transporte em geral e fins recreativos, que é nos parques, nas piscinas e tudo mais. Aí agora a gente vai vir para cá. No seu livro, nas páginas 102 e 103, você irá encontrar mais informações sobre os usos da água, que vão ajudá-lo a responder as questões abaixo. Então agora é a hora de você ir lá pegar o seu livro de ciências para responder as questões abaixo. Abre na páginas 102 e 103, que lá tem bastante informação que vai te ajudar a responder. Então na atividade 1, na sua opinião, então eu não quero que você pegue a informação do jeito que ela está ou aqui no texto ou lá no livro, eu quero que você tire a sua conclusão. Então na sua opinião, qual os três principais usos da água no Brasil? Aonde a gente gasta mais água no nosso país? Tá fácil, hein? De acordo com o gráfico, que é aquele que a gente viu lá em cima, o colorido, qual atividade gera o maior e qual a que gera o menor consumo de água no Brasil? Então você olha lá no gráfico e interpreta. Você vai ver qual que está consumindo mais e qual que está consumindo menos. Eu quero que você coloque aqui. O que consome mais é tal, o que consome menos é tal. Tá fácil também, né? Então vamos lá. Na atividade 3, utilizando o seu livro responda. Então pega o livro lá, se você não pegou ainda, abre na página 102 e 103 para você poder responder. Qual o uso da água na indústria? Então aqui na atividade não tem, você precisa do seu livro. Abre lá que você vai encontrar. E responde aqui, qual é o uso da água na indústria? Como que eles utilizam a água na indústria? E agora, atividade 4. Mais uma vez, utilizando o livro, não tem como fugir dessa vez, pega o livro lá. Marque verdadeiro ou falso. Então você vai ler essas afirmações que tem aí embaixo e você vai dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Eu vou ler aqui com vocês. Embora as águas oceânicas sejam impróprias para o consumo humano, elas são muito importantes na atividade cotidiana. O que é a água oceânica? É a água do mar. Então você acha que ela é, é o que está falando, ó. Elas são impróprias para o consumo humano. Então eu não posso beber a água do mar. Mas elas são importantes para outras atividades. Isso é verdadeiro ou é falso? Olha lá no seu livro para poder responder. Mais uma vez, as águas oceânicas, as águas do mar, mesmo sendo salgadas, são utilizadas na agricultura. Isso é verdade ou isso é mentira? Verdadeiro ou falso? Depois, os oceanos e mares são utilizados como vias de circulação para embarcações. O que isso quer dizer? Eles utilizam o mar para navegação de barcos, navios e outras embarcações. Isso é verdade ou isso é mentira? Dá uma olhadinha lá no livro e pensa no que você já sabe que essa daí está fácil. E a última é, assim como as águas oceânicas, as águas do mar, as águas doces, que são as águas dos rios, lagoas, também são utilizadas para a circulação de diversos tipos de embarcação. Isso é verdade ou isso é mentira? Tem barco, tem outras embarcações andando pelos rios aí do nosso país? Isso é verdade ou é mentira? Marca aí, depois eu quero ver, hein? E daqui para baixo a gente vai deixar para a próxima semana, certo? Então, leia com atenção, tanto a atividade quanto o seu livro e qualquer coisa, tiver dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Boa atividade para você e até mais! Boa atividade para você e até mais!